Um obstáculo pode ser o sinal de uma oportunidade e o primeiro passo de uma grande conquista. No início da Segunda Guerra Mundial, o primeiro Jeep foi desenhado e produzido para testes, tudo em apenas 49 dias. Hoje, o saudoso Willys MB é reconhecido como o primeiro veículo 4x4 produzido em massa no mundo. O sucesso nos campos de batalha foi tão grande que, em tempos de paz, o modelo foi adaptado, ajustado e toda a sua robustez e força foram direcionados para a reconstrução. Era o tempo de plantar, de renovar e de evoluir. Com a Jeep descobrimos um novo mundo, um estilo de vida que rompeu as barreiras do asfalto. E foi no Brasil que a marca encontrou o cenário perfeito para os valores que hoje todos conhecem. Aventura, liberdade, autenticidade e paixão. Aqui, o pós-guerra ficou marcado por um ambicioso plano de nacionalização da produção de veículos. Na primeira fábrica, em São Bernardo do Campo, o Jeep 6J5 começou a ser produzido com 65% de nacionalização. Depois foi a vez da Rural Jeep, com produção 100% brasileira. Ela ganhou até uma reestilização da parte dianteira, um design exclusivo para o Brasil. A partir dos anos 90, os modelos importados da Jeep viraram objetos de desejo em todo o país. Em especial, a nova geração do Jeep Wrangler. Com a criação do grupo FCA Fiat Chrysler Automobiles, a Jeep voltou definitivamente ao Brasil, em Pernambuco. O Polo Automotivo é a fábrica mais moderna do grupo no mundo e representa o que há de melhor em termos de produção automotiva e de gestão. Daqui saíram modelos que reinventaram o mercado e fizeram todos repetir a mesma frase. Isso não é só um SUV. Isso é Jeep. Um SUV para asfalto ou terra. Uma marca capaz de transformar a vida de milhões de apaixonados ao redor do mundo. A Jeep também é sobre legado, herança. Do primeiro Willys MB ao Wrangler, a Jeep tem sido sinônimo de força, transformação e qualidade. E neste dia 4 do 4, celebramos o Jeep Day. O dia do 4x4 de verdade. E somente a marca que mais entende de off-road poderia comemorar essa data como seu próprio aniversário. Faça o mesmo. Celebre sua história, suas conquistas, mesmo que hoje dentro de casa. Vivemos tempos difíceis, mas eles servem também para pararmos e repensarmos, até chegar a hora de começarmos de novo. Depois que tudo isso passar, para sonharmos com novas oportunidades, novas viagens, com uma nova forma de viver e mais sintonizados com a natureza. E assim que a tempestade passar, encarar a lama que ficou e colocar em prática o nosso verdadeiro espírito Jeep.